gravar um vídeo aqui sobre o eletrônico geral para quem quer começar falando sobre eletrônico você de repente dá uma idéia você quer seguir o ramo de fazer reparo de agotar o som o seguinte é isso primeiramente eu digo que o passo pra você é você realmente se você gosta daqui você gosta daqui é o primeiro passo é o primeiro passo a seguir e quando você gosta de uma coisa você faz o máximo para ser defeito então esse já é um passo de você se identificar que vai ser um bom reparador na área de eletrônico e quando você gosta você por exemplo só de uma peça dessa dá um acabamento mais preciso possível quando você não gosta o que vai acontecer você solta um componente desse, deixa sujo, deixa um serviço mal feito é isso que eu analiso quando eu pego um aparelho quando eu pego um aparelho que está trocado alguns componentes e está com aquela solda feia na minha mente já vem o primeiro passo que o cara está ali não é porque gosta ele está ali para o dinheiro só pelo dinheiro, a gente trabalha pelo dinheiro também mas é porque gosta é porque gosta, pensa mais em fazer o serviço mais perfeito cada dia, cada dia mais melhorar na solda, na limpeza da placa em geral então você vai começar, primeira coisa aqui pra mim no colo, a ideia de dizer não, meu pai trabalhava então eu vou seguir na área de eletrônica, não, primeiramente se você gosta, você não pode entrar por uma coisa e empurrar pelos outros, é porque meu pai faz isso e tal, mas você tem que ver se você tem que ficar com aquilo na minha e você faz o que gosta, se você faz bem feito aí você, tem gente que fala não, eu comecei, peguei o ferro de solda, não sabia nem soldar, já abri o eletrônica, não, é errado é errado, começar dessa forma se você quer aquilo, você tem que fazer um fazer curso, conhecer o que é que aquele componente faz, o que é que deixa de fazer entender como soldar, como identificar o defeito como trocar o componente, como você saber um componente que é compatível com o outro você tem que trabalhar muito em cima disso quando eu comecei, quando eu fui abrir um porto para trabalhar, eu já tinha todo esse conhecimento eu passei muito tempo comprando sucata, comprando sucata, tirando peças, colocando e se aperfeiçoando cada dia mais na saudade, tirando componente, tirava, colocava de volta eu não fui começar de um nada, chegar assim com a cara e dizer, ah, meu negócio está no sangue para mim que não existe sangue, porque se fosse por sangue, o jumento nasce jumento um dia ele era doutor, mas não, é, não tem isso o negócio é você querer, ter força de vontade naquilo você tem o capricho de fazer bem feito, tá não é só empurrar com a barriga até o fim tem gente que diz, não, eu trabalho na eletrônica, tenho 30, 40 anos mas a vez começou pouco e termina pouco, começou errado termina errado se fosse por idade, quer dizer que o jumento, quando eu tivesse 40 anos, eu ia ser doutor mas não é assim, é, tempo vai, eu digo que tempo vale, é para quem cada dia mais procura melhorar no que faz, aí sim, aí o tempo vale é, e depois de um tempo você já tem muito cliente, está cada dia mais arrumando como é que você tem que passar para o cliente que toda firmeza de seu serviço é um bom serviço você, quando fazer o serviço, cobrar, cobrar um preço justo o preço, aí o preço você vai, faz um serviço que custa 100 reais, você vai cobrar 40, 30 reais o que vai acontecer, o cara disse, eu levei ali o aparelho para o cabinho e o cabinho consultou ele só faz diminuir, diminutivo cada dia seu nome não, eu levei ali para o cabinho, aí vem chegando a parede, você acha que ele está abafando mas ele está levando, ele dizia assim, não, o aparelho não vale a pena ler para achar levar para o cabinho olhar então você nunca vai ter nome porque cliente não agradece quando você faz um serviço que você não cobra para ele, ele acha, não, é porque ele está aprendendo por isso que ele está fazendo de graça para mim quanto mais você cobra, ele vai dizer que é caro e tudo mas eu disse, não, foi caro mas foi bem feito, até hoje o aparelho está aqui então vale a pena então você vai pegar nome, é por aí não pense que pega nome, você cobrando perdendo o seu trabalho você tem que cobrar é o que merece você lutou por aquilo ali, você tem que dar valor não espere ninguém dar valor a você primeiramente quem dá valor a você, é você mesmo se for achar esse é com o tempo que alguém vai te reconhecer mas primeiramente você se valorizar cada dia mais ao seu trabalho, você sabe o que custa você sabe o que gastou você sabe quanto tempo você perdeu para aprender as suas ferramentas que você tem que adquirir no futuro cada dia mais trocar de ferramenta dividir o seu conhecimento e a necessidade quando queimar um multímetro quando você queimar um ferro de soda você precisa comprar você precisa trabalhar de graça você vai ter sempre um aparelho quebrado um multímetro faltando uma ponteira porque você não pode nem substituir a ponteira porque você não tem dinheiro o próprio cliente que você fez lá o serviço lá de graça para ele ele vai chegar e dizer rapaz, você não tem uma ferramenta como é que você disse que é o cara que você não tem uma ferramenta fulano tem, você não tem já começa a demoralizar você então você tem que ganhar para poder ter suas ferramentas ter sua bancada arrumada e divulgar e nas redes sociais e o seguinte é isso quando chega um aparelho para fazer um orçamento você tem que dizer faz o orçamento e o preço é esse está caro você não dá muito aquela correção mudada para o cliente não diz o preço, toda a firmeza o preço é esse, eu conserto e fica bom você quer se você quiser, está ao dia eu te entrego você faz tudo para entregar naquele dia de toda a convicção que o aparelho está resolvido e não vai voltar o cliente quer isso agora se você na hora de passar o orçamento você fica meio confuso o cliente já olha e diz não, esse cara não sabe já começa a falar ele sabe que o cliente ainda que você faça desse jeito já fala se você der um clima aí é que é pior beleza?